O governo federal definiu novas regras para o planejamento de licitações públicas. Mais informações com Jéssica Gonçalves. Estimativa preliminar de valores a serem gastos, possível data para a conclusão e justificativa do contrato. Essas e outras informações essenciais devem estar detalhadas no plano anual de contratações, a ser apresentado por órgãos e entidades federais até a primeira quinzena de maio. O objetivo do documento é garantir a eficiência de contratações e qualidade nos gastos públicos. Apenas as informações classificadas como sigilosas, pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, por exemplo, ficam dispensadas de registro no plano, que vai ser disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas. Uma gestão de riscos passa a ser feita na execução do plano, de modo a fazer todo o acompanhamento e garantir que aquilo que foi planejado de fato vai ser executado.